E aí galera, turma boa, aqui em Flock é o Igor, hoje estou no Fashion War Ways Kids com a Iris. Oi Igor, tudo bem? Tudo. Como é que está sendo o seu evento, tia? Está sendo um evento bombástico, realmente eu quero agradecer, Igor, a presença, a sua presença aqui, a presença de todos os pais, todas as crianças que aqui estiveram presentes e a confiança que depositaram no trabalho da Arco-Iris Kids. E eu fiquei sabendo que esse evento é beneficente? Sim, é um evento beneficente, foi em prol ao Fundo Social de Solidariedade de Campo Limpo Paulista. Eu gostaria de agradecer também a presença da primeira-dama, não pôde estar, mas ela enviou uma representante e esses alimentos, a atual também, agradecer ao senhor Emanuel Sá, que nos cedeu a condição para poder estar recolhendo esses alimentos e entregando no Fundo Social. Graças aos pais e às crianças, eles vão ter um Natal mais bom, né? Um Natal, um santo Natal. Então, bora lá ver as minhas entrevistas.